Qual é o seu nome e qual é o bairro que você mora? Meu nome é Eucésia Maria de Oliveira. Eu moro aqui mesmo, pertinho, aqui do Jiquinho. Com relação ao programa, ficou mais fácil realizar a opção da casa própria? Com certeza, só isso era o que eu consigo, né? E qual é a expectativa que a senhora tem? Eu tenho a expectativa de que você sorteara. E se a senhora for contemplada com o projeto, tem o outro projeto que é de 5 mil para mobiliar a casa. A senhora também vai aderir a esse? Vou. Eu vim na televisão e eu vou aderir. Gostei. Obrigado. Esse foi mais entrevista do Manetal.